Olá, Vaga Iluminados! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Dreamlight Valley. Seguinte, galera! Nós estamos de volta aqui. Olha só onde eu tô. Tô doida querendo ir pra praia, tô doida querendo conhecer a Moana. Ô, gente! Mas sabe que eu tô doida também? Tô doida pelo seu like e pela sua inscrição se você for novo. Mas, enfim, como vocês estão vendo, eu estou aqui querendo ir pra praia, mas eu vou ficar querendo. Porque se você viu o episódio anterior, o que acontece? Nós ainda não conseguimos vir aqui, tá? Porque quando a gente examina, fala que a gente tem que consertar a coluna da amizade aqui pra que a gente possa ter acesso aos novos biomas da aldeia, tá? Nós, então, não conseguimos passar pra nenhum outro lugar, se não aonde nós estamos já. Seguinte, o que acontece? Pra que isso dê certo, nós precisamos alcançar o nível 5 com 3 habitantes da aldeia, tá? Pra isso, a gente vai precisar ajudá-los e etc, etc, etc. De Dreamlights, nós temos aqui 1.250 agora, né? E é só a gente fazer agora as missões, dar presentes, pra gente poder melhorar aqui, de fato, então, o nosso relacionamento com os habitantes. E é isso que nós vamos fazer hoje. O primeiro morador escolhido para ajudar será o Mickey. Vamos ver o que ele quer. Óbvio que a gente tá aqui pertinho. E aí, Mickey, como vai? É genial ter você na aldeia, Val. As coisas estavam bastante... Eu tava com bastante medo antes que você chegasse aqui. Há alguns lugares que eu ainda tenho um pouco de medo. Então, é proteger o vale sozinho, mas não é fácil... Eu tentei proteger o vale sozinho, mas não é fácil. Tadinho do Mickey, gente. Olha a carinha dele. Ô, Judieira! Tá. É... Isso não é culpa sua. Eu sei, mas é triste ver esses espinhos da noite, onde antes haviam flores. Se todos voltarem pra casa, eu quero que eles voltem ao vale e que se sintam orgulhosos. Antes, o vale estava cheio de pássaros cantando. Me pergunto se será possível que eles retornem. É... Tá, eu vou ficar de frente pra você, Mickey. Eu sei como. Construímos uma casinha de pássaros. Precisamos de flores e madeira. Tá? Então, a gente tem que construir aqui, galera... Vamos mudar aqui, ó. Temos que pegar esses itens. Mas antes, eu vou falar com ele. Eu quero dar um presentinho. Vou dar uma maçã. Toma, Mickey. Pra subir um pouquinho de amizade, qualquer presentinho basta, né? Subimos! E aí, como assim, gente? Gente, aí ganhamos aqui um outro item que eu não sei exatamente o que que é. Deixa eu ver se eu acho, gente. Mas eu acho que é algum tipo de imóvel. Não vai estar aqui, não. Deixa eu ver. Móveis todos. É, eu não sei exatamente o que que eu ganhei ainda, não, galera. Peguei esse sofá aqui também num baú, tá? Ah, uma hora a gente vai descobrir o que que é. A gente precisa pegar margarida branca, madeira, né? Agora é só a gente ficar coletando as coisas por aí rapidamente até a gente conseguir, de fato, os itens necessários, né? Ter que coletar flor, ter que coletar madeira, ó. Margarida. Beleza. Eu vou fazer isso aqui, então, pessoal, pra gente agilizar essa missão aqui do Mickey. Ok, pegamos, então, a última acampândola azul. E agora, faça uma casa para pássaros, tá? Deixa eu só ver, galera, se eu consigo fazer aquela... Colocar aquele item, sabe, de construção aqui. Organizar pra gente não ter que ir lá no Tio Patinhas, né? Tá, vamos tentar, então. Vim aqui nos móveis todos. Colocar a mesa aqui, ó. Ó, vai ser muito útil pra gente ter essa mesa de trabalho aqui, hein? Maravilha. Aí, a gente tem que criar a casa de passarinhos, então. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Aqui, ó. Nova casa de passarinhos aqui do Mickey. Vamos criar uma. Beleza. Coloca a casa de pássaros em qualquer lugar que dá aldeia. Vamos colocar aqui perto do jardinzinho dele, né, galera? Que ele gosta. Então, eu vou colocar aqui. Aqui. Assim? Será? Assim? Colocar aqui, ó. Ah, que bonitinha, gente. Ah, curti. Agora a gente fala com o Mickey. Cadê ele? Mickey. Ele tava até agora atrás da gente. De repente, ele simplesmente parou de vir atrás da gente. É, eu vou te dar uma ajuda já. Calma aí, pateta. Tá tudo certo. Só um minutinho, viu? Ó, ele sentadinho no banquinho da praça. É, deu certo. Essa casa pra pássaros tem um bom aspecto. Que quase me dá vontade de ser um pássaro. Você é um rato, né? Não queria dizer não. É emocionante pensar que todos começam a voltar pra casa. Mas alguém que eu quero de uma forma especial. Meu amorzinho! A Minnie esperava encontrá-la quando abrisse o caminho da pedrareira. Dessa parte aqui, né? Mas ela não estava aqui. O melhor que conseguimos na aldeia volta... O melhor que conseguimos é que a aldeia volte a ser como antes pra que ela possa voltar. Ah... Eu me pergunto onde será que ela está. Eu também. Ela desapareceu e não sei como encontrá-la. Mas agora que você está aqui, eu acredito que juntos podemos trazê-la de volta. Há algo mágico em você, Val. Quando você estiver pronta... Quando você está perto, eu sinto esperanças. Ah, que loucura! Vai, aumenta, 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 amizade, aumenta. Espero muito que algum dia a Minnie voltará. Queria que esse dia fosse hoje. Conta-me mais sobre a Minnie. A Minnie é uma menina muito amável. É... Muito amável do que você possa imaginar. Sempre está feliz com todos. Já sei. É... Fazemos algo que... Que ela engoxe, né? Faremos muito felizes se fizéssemos alguma das suas atividades favoritas. E... Exatamente o que deveria ser. Um piquenique. O que parece pra você se você cuidar da comida e eu do resto? Graças, colega! Tá bom. A gente vai, então, fazer essa missão. Vamos aqui. Seguindo aqui com o Mickey, hambúrguer de pescado. Meu Deus! E verduritas. Acontece que eu não tenho essas receitas, gente. E agora? Cozinham as seguintes comidas de piquenique. Hambúrguer de pescado e verdura. Ferrou! A única coisa que eu pude ver aqui na cozinha é que as verduritas eu sei fazer. Então, dá pra eu fazer uma aqui. Ok. A verdurita. Deu porque eu tinha receita. Eu vim no autocompletar. Comecei a cozinhar e foi. Fiz duas. Mas agora, como é que eu vou fazer esse tal... Ai, são cinco verduritas. Tem o tal do hambúrguer de pescado. Vou ter que dar um jeito de descobrir. Não faço ideia como, né? E vamos ver. Fazer mais verdurita. Galera! Eu tava pescando aqui. Olha só, olha só, olha só quem tá aqui. Olha só! A Minnie! A Minnie! Apareceu o fantasminho da Minnie! Eu não acredito! Uau! Eu tava pescando pra ver se eu consigo fazer a tal da receita do pescado. Ai, eu vou aproveitar aqui, galera. Ó, começou a chover. E não tá chovendo aqui não, tá? Então, foi mera coincidência, tá, galera? Eu ter achado que chovia ao mesmo tempo que chovia na vida real. Ai, eu me empolguei, né, galera? Vocês têm que dar um desconto aí pra mim, né? E tô pescando aqui, é o seguinte, queria dizer algo pra vocês. As bolhas, elas variam de cor. Não sei se vocês estão reparando que aquela lá tá branca e essa aqui tá azulzinha, ó. Eu reparei que acho que essas bolhas que estão com cor, elas têm peixes mais raros. E são mais difíceis de pegar. Tem mais, tipo, skill check, digamos assim. Então, galera, eu acho que tem a ver com isso. Eu cheguei a pegar uma bolha dourada, tá? Ai, errei, que droga. Cheguei a pegar uma bolha dourada. Então, eu queria comentar isso com vocês. Deixa eu ver se eu pego esse peixe aqui, porque é meio estranho, né? É meio fácil, mas difícil, ao mesmo tempo. Concentra, Val. Beleza. Ah, e eu ainda tô tentando ver se eu consigo fazer esse tal desse hambúrguer de pescado aqui pra ele. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Eu não acredito nisso! Isso deu certo! Caraca, galera. Bom, pensei em o quê? Vou fazer. Colocar trigo e vou colocar o peixe, né? E vou cozinhar. Foi uma jogada. Ai, que hambúrguer lindo! E a gente tem um hambúrguer de pescado. Nossa, muito bem. Bom, conseguimos, então, as comidas pro Mickey. Ok, vamos entregar aqui com ele, né? Vamos falar com ele. Ficou todo feliz! Ai, que fofura! Veja toda essa comida! Vamos ao lugar do piquenique encontrar um lugar ideal para... Lá na Padreira Pacífica. Gente, a gente viu a silhueta lá, o fantasminha da Minnie. Então, né? Quem sabe? Vamos ver. Partiu fazer o piquenique com o Mickey. Então, vamos lá no lugarzinho que ele sugeriu, né? Que é bem onde estava a Minnie. Será que isso aqui vai dar certo? Tomara que sim, hein? Vamos lá. Bom, a Minnie ficaria muito feliz com isso. É, o céu, a terra, sei lá. É exatamente o tipo de piquenique que ela gosta. E ela gostaria muito de ser a sua amiga. Não sei o que menos. Mickey, creio que você está pensando em alguma coisa. A Minnie! Eu falei a Minnie ali! Oh, essa é a Minnie? É realmente ela? Onde ela está? Espera. Meilin e eu já vimos isso antes. Val, a Minnie não se foi. O quê? É, eu também vi a Minnie aparecer e desaparecer. Isso é o que você queria me dizer antes? Deve ser o Oblivion. Não se pode recordar de tudo. Os habitantes da aldeia também estavam começando a desaparecer. Temos que averiguar como trazer a Minnie de volta ao vale. E com a sua ajuda, eu acredito que podemos fazer. Tenho que ver, Merlin. Temos que voltar a falar desse ponto. Conseguimos aqui o nível de amizade com o Mickey a mais. Nível 4, maravilhoso. Ganhamos 500 moedas. E aqui aumentou o nível de extração dele, que eu queria mudar para outra coisa. Mas fazer o quê? Bom, vamos ver agora. Aqui sobre o Mickey. Tem que subir o nível... Para desbloquear a seguinte missão, a gente tem que chegar no nível 6 com ele. Mas... Aqui está bloqueado ainda. Bom... É o seguinte, galera. O que acontece aqui... É que eu acho que eu não vou conseguir continuar essa missão por enquanto, né? Vou dar um presente aqui para ele. Vou dar uma flor. Beleza. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que é assim, vamos supor. Ele ajuda a coletar pedras, por exemplo. Então, a gente pega aqui. E a hora que a gente está coletando, ele fica com a gente, ó. E parece que ele vai ganhando uns pontinhos de XP, ó. De estrelinha. Tá vendo? Eu não sei se é ponto de amizade que a gente ganha, que são essas estrelinhas, ó. Tá vendo? E aí fica tocando a musiquinha. Muito legal. Então, toda pedra que a gente coletar enquanto estiver com ele, é como se ele estivesse acompanhando a gente, ó. Ó, a estrelinha subindo. Aí eu tinha que dar uma confirmada sobre a questão do ponto de amizade, né? Eu não achei onde ver, mas quando a gente fala com ele, tem esse pontinho aqui, ó, de amizade. Tá mais ou menos no meio. Eu queria muito saber. Ó. Eu acho que isso aqui é ganhar ponto de amizade com ele enquanto a gente estiver fazendo essa tarefa. Então, por exemplo, se o Mickey é de picareta, toda vez que eu for fazer picareta, toda vez que eu for quebrar pedra, eu chamo ele pra vir comigo e aí vai enchendo esse ponto de amizade, ó. Vamos dar uma olhada. Ah lá, ó. É isso, gente. É isso. É isso. Entendemos. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso, galera. É exatamente isso, tá? Então, tá confirmado. Sempre que você escolher uma atividade pra um determinado personagem, vá fazer essa atividade junto com esse personagem porque você ganha pontos de amizade enquanto você tá fazendo a atividade específica. No caso do Mickey, era a parte de mineração, então eu fiquei andando, quebrando todas as pedras possíveis aqui, ele fica junto e vai subindo a amizade. Então, nós temos o primeiro personagem que nós precisávamos aqui com o nível 5, que é o primeiro, é o Mickey. E aí a gente ganha a recompensa, ok? Um móvel desbloqueado. Aí resta você saber e lembrar o que você selecionou com cada personagem, não é mesmo? Outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, pessoal, é assim, ó. Quando a gente vai presentear, aparece aqui as coisas favoritas do dia. Então, por exemplo, maçã. Tem aqui essa flor vermelhinha. Tem esse prato aqui, ó, que é essa salada. Eu nem lembro onde estavam os pratos. Acho que eu entreguei pro Mickey já, né? Ó, essa salada aqui, ó. E a gente ganha, acho que, mais pontuação. Quando a gente entrega esse item, né? Ele fica mais feliz, ó. Tá vendo? E aí, o que eu ia dizer pra vocês é o seguinte. Se você quiser que ele não te siga mais, aí você seleciona aqui. Nos vemos mais tarde, né? E aí você tá livre pra continuar, então, fazendo as suas outras missões, as outras coisas que tem pra fazer. Pra gente poder finalizar o episódio aqui, galera, eu vou vender algumas coisas antes da gente pegar uma próxima missão. Então, vou vender esses peixes aqui, ó, que estão custando bastante. Aqui é uma comida, né? Vou vender esse peixe aqui também. Não, não vou vender esse aqui, não. Deixa eu ver o que mais que eu posso vender. Essa flor. Bom, basicamente, eu acho que é isso. Campândola verde. Ok, galera. Alguns itens ele não compra, tá? Pra gente finalizar mesmo, vamos fazer o seguinte, ó. Já que eu tô com um tanto de dinheiro bom, Vamos vir aqui e vamos melhorar a barraquinha dele, né? Que ele pode comprar e vender mais produtos por quinhentos. É um preço tranquilo, né? Veja isso, que grande variedade de coisas, né? De artigos. Olha! Aumentamos pra quatro itens agora que ele vende, né? Muito legal. Só que aí ele tá vendendo cenoura de novo. Ô, gente! Beleza, pessoal. Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter trazido coisas novas, né? Pra vocês. E lembrem-se de sempre fazer as atividades com os colegas da referida atividade, tá? Lembrem-se de fazer dessa forma. Olha só que temos aqui mais uma receita. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo, tá? Não esquece de deixar seu like. Se inscreva se você for novo. Um beijo. Eu fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma